Ao retornar de uma festa nesta semana, o funcionário público Igor Bezerra levou um susto quando chegou em seu carro que estava estacionado e com parte do vidro dianteiro aberto. Logo, pensou que teria sido furtado. Seus óculos, celular, camisas, documentos do carro, perfume e outros objetos que estavam dentro do veículo tinham sumido. A grande surpresa de Igor, após o susto, foi o que estava escrito neste bilhete encontrado no interior do carro. Boa noite, pegamos seus pertences para ninguém roubar. Amanhã, ligo para devolvermos. De acordo com Igor Bezerra, por telefone, o rapaz se identificou, disse que estava no carnaval e que percebeu o vidro do carro aberto. Foi quando ele retirou tudo e deixou um bilhete. O jovem explicou que tomou a iniciativa para evitar que o rapaz fosse roubado. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, onde Igor publicou sua experiência. Mas casos como estes nem sempre são tão comuns, muito pelo contrário. Para falar um pouquinho mais disso, nós viemos até o batalhão da polícia militar aqui em Francisco Beltrão e vamos conversar com o aspirante Jesus, que vai nos confirmar se isso realmente acontece, se descuido realmente durante o dia a dia. Como que vocês se deparam com essas situações? Exatamente. Essa é uma situação que a gente vê corriqueiramente na nossa cidade. Então, nós nos deparamos com muitos carros, com vidros abertos, chaves na ignição, casas com portões abertos e mal iluminados. E tudo isso facilita a ação de pessoas que estão com más intenções. Então, essas pessoas que procuram fazer essas coisas ilícitas, elas só precisam da oportunidade. Então, essa oportunidade não pode ser causada pela gente. Então, se tiver alguma coisa fácil ali, a pessoa, às vezes, nem quer fazer. Ela nem quer furtar, não quer roubar nada, mas ela vê que o negócio está muito fácil e ela acaba furtando, acaba roubando. E as pessoas não dão a devida importância porque acham que os seus carros têm seguro e depois o segurador vai retornar ou algo do tipo. Mas isso é uma coisa que pode não só causar um objeto furtado, uma coisa perdida, mas dar oportunidade para a pessoa entrar em uma casa armada, fazer as pessoas ir e fim e trazer consequências que as pessoas não costumam pensar, não costumam esperar. Vale também para as motocicletas, né? Com certeza. As motocicletas, inclusive, mais que os carros, até porque elas são mais alvos que os carros, são veículos que são mais fáceis, mais propícios de serem furtados ou roubados. Quais seriam, então, as principais dicas para que o pessoal de casa possa também colocar em prática e prevenir também ações como essa? Olha, essas dicas, na verdade, são coisas simples que a gente já tem em mente o que fazer, que são fechar os vidros dos carros, fechar os portões de casa, procurar manter uma iluminação na frente de residências ou, então, estacionar os veículos em locais com bastante movimento, não deixar em locais irmos, que isso aí tudo cria oportunidade e facilita as ações dos bandidos.